Galera, é o seguinte, de tanto vocês pedirem, e a voz do povo é a voz de Deus, vocês sabem que quem manda nesse canal é vocês, né? Então é o seguinte, hoje nós vamos pegar o nego na pegadinha do lobisomem, vamos usar dois celulares, esse e esse aqui, agora são exatamente nove horas e sete minutos, a gente vai lá agora, colocar a caixa de som ali no meio do mato, confere aí, e é o seguinte, se não prestar, não tem problema, agora se gostarem, dá o like, viu? O like pode dar a vontade, que não é fiofó não, o like pode dar, como que vai ser? Galera, é o seguinte, aproveitando e falar para vocês, é o seguinte, metodedo.com.br, é o nosso site lá, onde você vai entrar nesse site, e de lá você vai ser direcionado para várias matérias legais no nosso canal, valeu? Vamos que vamos, vamos. aqui é o seguinte, ó, vamos trazer a caixa de som, vai ficar aqui, no meio escurão mesmo, coloca a caixa de som aqui, ó, boa, aqui ainda tem um negocinho, ó, não para me cuidar não, para me acordar ele, bora lá, vamos, essa hora ele está dormindo, eu sei que ele some, vai lá, vai para lá, vai para lá, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, espera aí, aqui, e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 então é isso aí galera quem gostou, dá o likezão aí, dá uma força pra nós, se inscreve no nosso canal, bota pra arrombar, eu suei suei valeu essa saída eu acho que ficou top